De Glauco Matoso, Bélico, de mil... As armas, munições armazenadas, são muitas vezes mais suficientes Para extinguir da terra seus viventes, e continuam sendo fabricadas Revolvers, canhões, fuzis, granadas, torpedos, mísseis, mis, bombas potentes Festim, balas, dundum, cartuchos, pentes, martelos, foices, paus, facões, inchadas Romanos que eram bons de guerra e paz, disseram, sirvas passem para Belon Parece que os modernos vão atrás Não quero enxergar no paralelo, mas quanto menos ronda a bota faz Mais fogo ostentará o pé de chinelo Estimulando o pé de chinelo